Quem gostou dá um gritinho aí Você tá vendo isso aí, meu amigo? Você tá vendo? Gente, obrigado de coração A felicidade que eu tô Aqui, que eu tô aqui Eu não sofro mais por amor Quem quiser me amar aqui, sofra! É! Porque eu sou dessa e não tenho mentira Isso é porque eu disse pra ele O Dedição eu quero voltar Ele me pôde a massa E agora, senhoras e não faço o quê? Já foi pra eu disse pra ele? Charapó! Como é que é isso? Que? 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 Vem aqui, amor Vem aqui, amor Vem aqui, amor Vem, amor Vai ser feliz se você não vier Chique, chique disse assim Vem aqui, amor Vem aqui, amor Vem aqui, amor O dia vem pra você E aí vai ser feliz se você não vier Pode ser feliz se você não vier Dunque, não vai ser feliz se você não vier Um dia você vai me passar Tinha pra você que chega Tinha pra você que chega Música